Essa é pra tocar na praia Essa é pra tocar na praia Essa é pra tocar na praia Com a cabeça cheia de cana Aí ela tirou a saia Sai daí vagabundo Tira o seu olho do fundo Mas é bonito o som Também quero ver Sai daí vagabundo Tira o seu olho do fundo Mas é bonito o som Também quero ver Enterradão Enterradão Vou botar a mão Enterradão Enterradão Vou botar a mão Porraça É um solitário Não tem um tostão Não tem um vintém Sempre sobe o morro Apressado Se diverte com a mão Não tem ninguém Sai daí vagabundo Tira o seu olho do fundo Mas é bonito o som Também quero ver Enterradão Sai daí vagabundo Tira o seu olho do fundo Tira o seu olho do fundo Mas é bonito o som Também quero ver Enterradão Vou botar a mão E viva o som E viva a lua E viva a lua Aquela coisinha Não é minha nem sua E viva o som E viva a lua Aquela coisinha Não é minha nem sua E viva o som Não sei porque É tanta economia Não sei porque É tanta usura Só sei que estou ficando Nero A polícia vai me dar uma cura E todo dia Rasta vai à praia E todo dia Rasta toma cana E todo dia Sereia tira a saia Mas não consegue Coisa nenhuma